Eu vou continuar nesse assunto, quem me chama ao vivo, direto de Florianópolis, é o Vitor Lexon, porque também tem falta de água na capital do estado. Olha o Vitor chegando comigo e tá lá na frente do reservatório da Casana Beira Mar. Explica pra gente, viu? Tudo sobre esta limpeza, são quatro reservatórios como este aqui, que serão limpos. E aí por conta disso não tem jeito, né? Ninguém quer beber cloro nem que boa, vai ter que suspender. E aí, explica pra gente qual a previsão de retorno depois da limpeza, depois da faxina, depois de tirar o limo. Lexon, contigo. Bom, Fernando, essa higienização faz parte desse processo de tratamento de qualidade aí da água que chega nas casas das pessoas. E aí também inclui análise nas estações de tratamento, nas redes de distribuição, até chegar, todo o processo, né? Até chegar nas casas da população. Quem tem caixa d'água em casa, talvez não sinta tanto esse impacto. Mas é bom fazer esse alerta aí, né? Tem um cronograma, essa semana inteira vai ser aí voltada pra essa limpeza. A gente preparou uma arte pra mostrar pro pessoal de casa qual vai ser essa ordem das limpezas. Na segunda-feira, hoje, né? Dia 8, a limpeza tá sendo ali no bairro Cacupé, no reservatório de Cacupé, né? Das 9 da manhã até meio-dia. Já deve ter acabado, mas o sistema vai ser normalizado lá pelas 6 horas da tarde, ali pela região de Cacupé. Amanhã, dia 9, a limpeza vai ser no reservatório do Monte Verde, entre as 9 da manhã e as 2 horas da tarde. E o sistema volta ao normal a partir das 6 horas também. Quarta-feira, dia 10, a limpeza vai ser no reservatório Costa Azul, ali na região do Morro da Lagoa, das 9 da manhã até o meio-dia. E a partir das 3 horas, o sistema vai ser normalizado. E na quinta-feira, dia 11, a limpeza vai ser no reservatório Aldo Krieger, 1 e 2. São dois reservatórios ali no bairro Corrego Grande, então o pessoal daquela região talvez seja afetado, entre as 9 da manhã e as 11 horas da manhã também. E a partir das 2 horas, já volta ao normal. Então está dado o recado, né? Essa limpeza aí, como eu falei, faz parte do processo do controle de qualidade das águas que chegam até... Vitor Lexon, aí está. Portanto, falta d'água nas próximas horas na região de Florianópolis por conta da limpeza. Está explicado, né? É a limpeza de quatro reservatórios da Kazan.